Música Cabe a ação demarcatória para resolver divergência sobre divisão de imóvel A decisão unânime é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Duas empresas ajuizaram a ação demarcatória com o objetivo de alterar os limites de uma propriedade Em primeira instância, o processo foi extinto sem o julgamento de mérito do caso pois se entendeu que a ação demarcatória era inadequada para o propósito das empresas de aumentar o próprio terreno em cerca de 149 mil hectares o que só poderia ser alcançado em ação de uso capião O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença No STJ, as empresas alegaram que não pretendem qualquer acréscimo diária mas sim a correção dos marcos divisórios da propriedade já existente para posterior retificação do registro imobiliário, se necessário A terceira turma deu provimento ao recurso especial Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva a jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que a ação demarcatória é a via apropriada para estabelecer eventuais novos limites se houver divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados em título dominal Na decisão, a terceira turma determinou o retorno do processo à Justiça Estadual para o seu regular processamento Música 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 Música